Fala rapaziada, começando mais um vídeo, top pra vocês aqui aonde? Na Diamond Motors Começando mais um vídeozão aqui, estou aqui na Diamond Motors Porque chegou uma novidade, mas olha aqui Já tem um caminhão pra levar a novidade embora O pedão não tá dando tempo de eu filmar os carros Chega e vai embora antes de eu filmar Graças a Deus eu cheguei antes do carro ser carregado Então vou mostrar um pouquinho do carro, vou mostrar ele sendo carregado E ele indo embora Perdão, quase que eu perco, hein? Um pouco, hein? Nossa, cheguei na última da última, olha isso aqui McLaren 570S Coupé Coupé mesmo que fala, né? É porque tem a Coupé, aí tem a Spyder que é a conversível E tem a GT? GT GT, que ela tem um vidro Pega daqui, junta lá atrás e muda, é só isso É só um espaço pra bagagem Ela tem Spyder, entendi Ela ali vira um espaço pra bagagem Farofa tá manobrando ali Esse carro era de BH mesmo? Esse carro, no primeiro emplacamento não, mas já é de BH tem algum tempo já Entendi, ele veio pra BH e tá aqui Foi vendido pelos nossos amigos da Vanguard E agora a gente pegou o carro e vendeu pra Vitória Que hora que o carro chegou? Chegou nove e meia da manhã hoje Foi em Baclar Meio dia, hein? Meio dia e vinte E eu cheguei na última da última da última O resto do resto da chance de ver o carro Então vamos aproveitar aqui, né? Aí, ó Ficou um pouco, mas ficou carimbado Diamond Motors O cabelo já metendo o carimbo ali E olha que trem maravilhoso Que carro lindo Roda cinza Chega a ser preto, tá vendo? Aí, ó Roda cinza com o... Não esqueci o nome dessa pecinha aqui, ó Na verdade ela não é de frio de carbono É tipo uma imitação de frio de carbono E carro preto, pincel laranja Configuração maravilhosa Vamos ver um pouquinho lá por dentro Aí, ó Vou mostrar aqui, ó Tá vendo o botãozinho aqui? Ó Olha a configuração, véi Banco bicolor, hein? Preto com branco Painel bicolor também Preto com branco Linda, linda, linda O que tem que se passa, galera? Deixa eu ver Eu já te falo, então Duas mochilas Filho de carbono Chega aqui pra lateral Embaixo também Vou baixar a porta dela aqui Véi Que carro sensacional, véi Maravilhoso Aqui Pinça Laranja O tamanho Do disco De freio Esse carro 570S Escrito ali na Material Peso V8 3.8 litros Biturbo De 570 cavalos 570 é meio óbvio, né? Isso aí Apesar de quando eu vi a primeira 720 eu perguntei quantos cavalos tinha E como todas as McLarens É um carro muito leve Então assim, a performance muito bem Devido ao baixo peso, né? E eu torco do motor V8 Biturbo V8 Biturbo De 570 cavalos Filho de carbono aqui também Eu não fico nem falando muito mais porque o povo fica nervoso Maravilhoso, o que você achou? Indecente Indecente? Curtiu? Vem Mostra aí, mostra aí pra galera o painel aí Sistema Calma Calma Ré Ó, câmera Neutrão Você tem o sistema aqui Você vai entrar No carro E vai com Aqui ó Vai ter o sistema ali pra Ah, já tá alto já, né? Aqui ó Você tem o menu interativo Como se fosse um iPad Todas as configurações do carro Câmera GPS Configurações Lift Suspensão Tudo que você configura aqui Que isso Que carro Quanto rodado? 3.013 3.000 km de rodado Carro muito novo Muito toque Ó, linda, viu? Linda, linda, linda A chave dela Ó, coisa Linda Simplesinha Básica Ó, levinha Top demais o carro Pedro Tá focando em McLaren agora? Gostou da brincadeira? Gostei, não tem como não gostar de coisa boa não, né? A gente gosta disso aí No geral, McLaren é muito bom Olha, eu conheci a marca tem pouco tempo assim Conheci a fundo de comercializar Brasil, né? Quando chegou e começou a movimentar Mas vem surpreendendo muito O carro tem muita tecnologia E quem usa o carro, quem dirige o carro Dia de regra apaixona com o carro Pelo fato que eu te falei O carro realmente performa muito bem E é um carro gostoso de usar Com muita tecnologia Então, não é aquele esportivo puro seco, não Ele é um carro mais requintado É um carro top Eu tive a oportunidade de andar de 570 e 720 A 720 é uma falta de educação É um negócio absurdo É um negócio surreal Isso que eu ia falar Mas aqui, mesmo sendo 570, 750, quase 150 cavalos É muito forte também É muito forte E parece, eu não cheguei a dirigir Eu só andei Parece um carro muito na mão Muito fácil de controlar É muito na mão É um carro dócil pra quando você quer andar na boa Vamos mostrar pro pessoal aí também A questão da altura Quando a gente levanta o lift Levanta o lift aí Você consegue Entrar em garagem Entrar em fias A porta pro alto É um charme à parte E, infelizmente Infelizmente não, né? Felizmente Vou ficar pouco tempo vendo ela Porque ela já tá indo embora Já tá subindo o caminho Ai, essa cachorro Já tá indo pra minha história Olha aí, ó Motogrupe Vitória Motogrupe Vitória BMW, Mini, Volvo, Audi, BMW, Moto, Triumph, Ducati Tudo, tudo, tudo Ainda leva McLaren também A turma lá é muito fera Então acompanha essa turma aí também Motogrupe Aí, ó Vai aparecer, hein? Alguma, Gabriel? Aqui? Ou aqui? Sei lá Aí, só a conta aí Você põe o arroba aí E aqui Vem ver um detalhezinho Que eu não tinha mostrado Olha aí Olha aqui tem Maravilhoso Olha a folhazinha dela De fio de carbono Olha Olha essa imagem Olha isso Meu Deus do céu Tá demais, viu? Então Olha aí A galera vai colocar no caminhão agora Deu tempo de divertir, Gabriel? Nada Chegou e vazou Olha É isso Top demais, né? Top demais Surreal Eu tava falando Infelizmente não vai dar Felizmente, né? Ainda bem que não vai dar Felizmente Quanto menos tempo O carro ficar aqui É sinal que o pedal Tá ficando mais lindo E maravilhoso Ah, trem E é isso aí, ó Lá vai A McLaren Mais rápida Vendida Pela história Da Diamond Motors Isso é fruto De muito trabalho Confiança Anos e anos Batalhando Pra chegar num ponto De pegar uma McLaren E vender com uma hora É isso aí Não é? E É importante a gente se alientar O quão fundamental É pra gente ter bons parceiros, né? Então Ter Os parceiros certos Pra que a gente consiga Esse crescimento Que você falou E agora não vem sozinho Não vem só do nosso suão Então Ó Vem de boas parcerias aí Então assim Queria agradecer muito Em especial nessa venda aqui O pessoal do Motor Grupo O cara que me ensinou muita coisa Trabalhei muitos anos Foi meu gerente já Em concessionária Quando eu trabalhei na Volvo É um cara Nota mil E é isso aí Que eu tava falando A questão da parceria Com a agenda de dados Mais uma McLaren Medida pela Diamond É Então é isso aí Deixa o like Se inscreve no canal Manda esse vídeo pra todo mundo E é nóis Valeu Tchau Fui Tchau